O terreno é bom, o bairro é ótimo. Achou que eu tava brincando? Duvido que a gente encontre uma casa dessa no Rio e em São Paulo pra morar. É uma graça. É toda sua. O que é? Tem alguma coisa pra me dizer? O que é que houve? Eu te conheço. Tô grávida. Que bom. Você acha bom mesmo? Claro que eu acho bom, eu acho ótimo. E você levou um susto? Ah, que susto, foi uma surpresa. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Por essa você não esperava, né, Sassá? Podemos ver, Almir? Claro, pode sim. Almir. Será que você não sabia de nada mesmo, Sassá? O que o senhor quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Mas disse, será que o senhor pode te explicar? Responde a pergunta dele, Jaime. Eu não tenho que responder nada. Apenas me ocorreu que o Miro ajudou a eleger o prefeito, não é? Só isso. Cuidado com o que você diz, rapaz. Cuidado. Vamos, vem. Oi, Sassá. Meia hora, por favor. Olha aí, Angela, você tem que ficar afastada. O Sassá estranhou o seu nervosismo. Como é que eu vou ficar afastada? No momento desse, nessa situação. Porque não é hora ainda de a gente revelar que Miro é João o mato. Nós temos que ganhar tempo. Tá bem. Alô. É, Marina Sintra. Está aqui comigo, sim. Tá, um momento. O Ângelo é a sua vizinha, dona Ruth. Eu acho que tem algum problema. Ruth? Sou eu, Ângelo. Como? Como saiu assim? Fugiu? A Regina... Mas vai atrás dela, ué! Na praça. Não, não, não. Vai no ponto de táxi. Ela já fez isso uma vez. Vai até o ponto de táxi. Tá, obrigada. Eu vou ficar aqui. Tá bem. Regina. Ela driblou a dona Ruth. Ela fugiu de casa. Ela deve estar vindo pra cá. Fica calma, Angela. Eu não devia ter deixado ela sozinha. Não devia. João Matos. João Matos. É, eu sou João Matos. Irmão do Jucapirama. Mas por enquanto eu não posso abrir isso pro Plínio. Não, não. Claro que não. Mas por ser que foi condenado como... Eu preciso provar minha inocência. Mas eu preciso de tempo pra provar minha inocência. As únicas pessoas que podiam me ajudar morreram naquele atentado que ocorreu aqui há um tempo atrás. Mas, João Matos, isso não é possível. Eu preciso ganhar tempo. Eu preciso descobrir onde fica a sede da organização lá em São Paulo. Mas todas as vezes que eu fui até lá, eu fui vendado, encapuçado. João Matos. Miro Ferraz é João Matos. Você tá certo. Você precisa realmente ganhar tempo. Ainda mais porque você foi indiciado como Miro Ferraz. E sob hipótese nenhuma, você pode dizer agora que você é o João Matos. Eu quero falar com o delegado. Peraí, bonitinho. Onde é que você vai? Vem cá. Era aquele de Dona Ângela. Me pediu pra trazer ela até aqui. Mas eu não sei o que ela quer. Mas peraí. Seu clínico. Meu pai é inocente. Peraí, menina. Quem é seu pai? Meu pai é o João Matos. Eu quero ver ele. Seu pai não tá aqui? Tá sim. Vocês prenderam ele. Pensando que era o Miro Ferraz, mas não é. Ele é o João Matos, meu pai. Ele é inocente.